... Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ver um filme, primeiro. Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima cometeria mais erros, não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais, correria mais riscos, faria mais viagens, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Teria mais problemas reais e menos imaginários. Eu era uma daquelas pessoas que não ia a lugar nenhum, sem nunca um outro, uma bolsa de água quente e um paraqueles. Se eu pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Pois não sabe, disso é efeito à vida, apenas de momentos. Bom, por incrível que pareça, isso é um anúncio. Não foi o que criei, mas eu gosto muito dele. E eu, como eu sou publicitário, ou fui publicitário, ou querem me colocar na gaveta de ser publicitário, quis começar com algo recerto para o meu possível, suposto, trabalho. Mas não vou falar de publicidade hoje, vou falar de outra coisa que tem a ver com o conteúdo desse anúncio. É o ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B, essa é a coisa mais importante que eu tenho para dizer para vocês. Isso aqui hoje, um dos todos, no momento, é um ponto B. Vocês estão no ponto B. Nós andamos qualquer coisa na vida que nós temos aqui. E é muito complicado, às vezes, a gente ter a noção de que, lá atrás, de onde a gente partiu, nossa intenção inicial era a mais importante para que nós chegássemos a alguma coisa de concreto no final. Eu troquei a palavra sucesso pela palavra felicidade, porque eu gosto mais dessa palavra que de sucesso. Você pode ser um sucesso e ser muito infeliz. Mas, se você for feliz, você vai ter sucesso naquilo que você é, naquilo que você tem. Na sociedade que nós vivemos hoje, é muito complicado falar sobre esse tipo de coisa. Ainda mais com pessoas mais jovens. Eu suponho que hoje, aqui, nessa plateia, tenha várias pessoas mais jovens do que eu. Não muitas? Eu tenho mania que eu sou velho. Mas, eu sou velho. E, até por ser velho, tem umas coisas que eu aprendi, que vou aprendendo ao longo dos dias da vida. Essa eu aprendi há um, dois anos atrás, quando num filme chamado Up in the F, com o George Clooney, onde ele aparecia, não sei se vocês viram esse filme, e tinha um discurso sobre o que é importante de você levar numa viagem. E, se você fosse racional, você deixaria em casa a maior parte das coisas que você tem para poder viajar com apenas a bagagem de mão. A sua vida cabe, deveria caber na bagagem de mão. E, eu fiquei muito chocado quando eu vi esse filme, porque foi na mesma semana em que eu assumi uma posição, um emprego, em que me obrigava a viajar quase todos os dias, quase todos os dias de avião. E, eu estava todo feliz em ter essa missão, esse emprego. Acabei ficando bastante estressado, porque eu comecei a me rever como aquele George Clooney, uma pessoa tão infeliz, uma pessoa que não trazia consigo nem pessoas, nem sentimentos, nem nada de bom. Trazia apenas as suas cuecas, as suas gravatas e a sua carteira. E, eu fiquei pensando, será que é isso que eu quero da minha vida? Será que tudo que eu andei era para chegar nesse lugar? Bom, acho que não. Aí, eu lembrei também do ponto de partida. O ponto A, pode ser vários pontos possíveis, eu até para exercício dessa conversa, vou me centrar aqui em 1986, ou seja, do século passado, há cerca de 25 anos atrás, quando eu era essa pessoa aí. Eu acho que não sou mais essa pessoa aí, pelo menos não fisicamente, agora sou duas pessoas, como seja, pode me comparar. Mas, esse rapaz, nessa altura, que tinha 20 anos, no Rio de Janeiro, se fotografia e for de janeiro lá, ele tinha algumas coisas muito parecidas com o Edson de hoje. Ele já era publicitário, ele já queria demonstrar sua capacidade profissional, até porque ele precisava trabalhar para sobreviver. Eu, sinceramente, nunca trabalhei em publicidade meramente por prazer. Eu gosto de fazer coisas, quando você sabe fazer uma coisa, você vai gostar de fazê-la, mas, para mim, sempre foi um exercício complicado, porque, na verdade, fazer publicidade não tem a ver com os meus ideais humanitários. Eu queria ser médico, eu queria ser psicólogo, eu queria trabalhar na coisa vermelha, eu queria ser uma boa pessoa. Como não me deixaram, eu fui ser publicitário. Mas, em 1986, eu vivia num país com essas seguintes características. Era um país em meio a uma crise econômica sem fim, ou seja, começou antes de mim, e pareceria e continuaria muito depois de mim, onde as pessoas acordavam todos os dias e não sabiam direito o que ia se passar, porque a economia era um desastre. O desemprego era muito elevado, ainda mais entre os jovens. Todos os meus amigos que se formavam estavam desempregados. A minha perspectiva de formar era estar desempregado. E havia uma cultura, também, nesse país, que, mais que importante do que aquilo que você era capaz de fazer, era quem é que te conhecia, quem podia te indicar. A gente chamava até assim, tipo, o importante nesse país era o QI, ou seja, quem indicou, ou seja, como é que você pode chegar em algum lugar. Esse país, no caso, chamava-se Brasil. É óbvio que vocês não conhecem nenhum país parecido com esse. É uma situação totalmente alheia. Vocês têm que imaginar, quase um... É Marte, comparando com qualquer coisa que vocês vivam ou tenham vivido. Mas é essa a perspectiva que aquele rapaz ali teve que enfrentar. Além do mais, ele tinha algumas características dele próprio. Ele é muito sortudo, além de nascer naquele país, ele também era uma pessoa, não digo pobre, não vamos bancar o coitadinho, eu apenas não tinha dinheiro. Ou seja, não tinha carro, não tinha nada. Enfim, além do mais, também vinha uma família de comerciantes. Meu pai tinha uma mercearia, depois teve uma padaria, o que até ajudou que eu fosse conhecido no bairro como o portuguesinho. Então, eu já era naturalizado em português, muito antes de imaginar que deveria morar em Portugal. E eles fizeram o que foi possível, mas esse possível não era muito mais além do que eu pudesse andar por conta própria. Nomeadamente, quando decidi estudar comunicação social, quando meu pai queria que eu fizesse um curso de contabilidade. Porque um contador tem utilidade. Publicitário, não. Ele não estava muito errado. Além do mais, como é dado, é possível para os jovens, você tem um objetivo de longo prazo. Então, eu, para caso, não que eu seja muito ambicioso, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ser apenas o maior. Ou melhor, o número um. Do que não faz a ideia. Não sabia jogar futebol, então também não tentei. Não sabia cantar, então não tentei. Não sabia pintar, não viria um robô. Mas eu não tentei. E essa é a primeira coisa que eu logo entendi. Ou seja, não tentar fazer o que você não sabe, já é uma alegria para a humanidade. Muita, cheia de gente, tentando fazer aquilo que não tem a menor ideia de como fazer direito. Por tentativa e erro, então, eu cheguei a uma conclusão que eu saibia escrever. Por saber escrever, que é uma coisa que, quando você sai da primária, supostamente você está alfabetizado, qualquer pessoa que sabe escrever, mas você me escreveu um pouco melhor, você me comunica um pouco melhor pela escrita. E aí descobri que eu poderia fazer isso na publicidade. Mas o mais importante é que eu não tinha nada a perder. O bom de você ser completamente miserável é que você só tem esse horizonte que você tem em frente, é enorme, realmente, não tem limite. Para trás não tem nada. Mesmo assim, tive que brigar com as minhas zonas de conforto. Ou seja, até uma coisa meio tipática dizer isso hoje em dia. Parece que toda a gente está sendo empurrada hoje para fazer aquilo que não quer, e para sair do conforto, como se o conforto fosse uma coisa ruim, uma coisa mágica. Não, o conforto é uma coisa boa. Mas toda a gente quer ter um pouco de conforto. Às vezes acontece que não é possível você ter, digamos, os objetivos, a coisa que você mais quer na sua vida, de conforto, se você ficar apenas aquilo que é confortávelzinho. O mundo está cheio também de inhos. Vamos ficar aqui bonitinho, nesse lugarzinho, fazendo as coisinhas que nós sabemos inhos. Para evitar que isso aconteça, você tem que sair, e tem que ser empurrado. E foi aí que, em 1996, eu demiti do emprego que eu estava. Era um bom emprego até. Já ganhava dois ordenados mínimos. Já tinha, já morava num quartinho de empregada numa república. Já tinha uma vitrola para tocar um LP que eu tinha comprado. Um LP. Era um bom LP. Um Rúberson dos Beatles. Para ter uma coisa só, tem a boa. Ou seja, não é uma coisa boa. E, mesmo assim, eu decidi que eu, aquilo não era o suficiente, eu teria, então, que fazer algo acontecer. Então, nesse momento, em vez de ir para São Paulo, que era a meca da publicidade no Brasil, onde todos os meus amigos queriam ir, onde todos os meus amigos hoje querem ir, onde todos os meus pupilos querem ir trabalhar no Brasil, e vimos algum em Portugal, eu decidi ir para a estrada, mochilar, e ia para o Nordeste com um portfóliozinho bem fraquinho, que eu tinha nessa altura, uns trabalhos que eu tinha feito, e ia mochilar e ia procurar emprego aonde me dessem, aonde acontecessem. E foi assim que eu fui parar em outros lugares. Isso aqui é uma palavra grega chamada drama. Vocês conhecem o grego? Drama quer dizer ação, quer dizer que é igual a feito, ou seja, são coisas que acontecem. Nesse percurso, que eu vou contar agora para vocês, que eu vou sair do Rio de Janeiro, o mais importante é a definição do que seja dramaturgia para os gregos, ou seja, você tem um herói, um protagonista, ele vai enfrentar um obstáculo, ele vai se movimentar para ultrabassar esse obstáculo, e no final ele é um herói modificado, ele tomou-se uma outra coisa. Qualquer história é assim, Branca de Neves, qualquer coisa é assim. O mais importante é o herói aprender qualquer coisa no caminho. E foi assim que eu entendi que era importante um percurso. Mochilando, e com esse portfólio, em uma barraca que eu nunca usei, que nem sei armar, eu fui morar nesses cinco anos nessas cidades. E fui fazendo isso. Eu ia, batia na porta de uma agência, mostrar a minha paixinha, horrorosa, que depois ela ficou só feinha, depois ela apenas mazinha, depois ela ficou boazinha, até com o dia que ela ficou boa. E eu fui fazer esse percurso durante cinco anos. Esse percurso de cinco anos me ajudou a aprender muitas coisas. Uma delas, a mais importante, é que ninguém nasce amarrado mesmo. Essas culpas de que, ah, é difícil sair, é difícil fazer, é difícil sair do bairro, é difícil sair da família, epá, às vezes é impossível, mas você tem que fazer mesmo. E se você fizer, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Mais com as campanhas que eu fiz nesses lugares, o importante foi aprender cada um deles. Em Recife, que foi a primeira cidade que eu trabalhei fora do Rio de Janeiro, eu descobri que eu era carioca, eu não sabia, eu achava que eu era brasileiro, eu achava que o Brasil era uma coisa que tinha a cara, o tamanho, a língua, a sotaque de quem morava no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei em Recife, eu descobri que não, que eu era o outro, eu era um alien, eu era alguém que falava com sotaque, eu achava que eles falavam com sotaque. E aí eu aprendi umas coisas que foram muito úteis na minha vida, ao longo dos anos, inclusive na minha estada em Portugal, de que quem emigra e quem tem essa disponibilidade de querer aprender com o mundo, tem que aprender que na verdade a diferença faz parte. E que se você, em vez de dizer eles estão errados que fazem diferente, é senão que você poderá talvez aprender com eles a fazer uma outra coisa além de que já sabe. Então em Recife eu aprendi isso. Em Caruaruco, uma cidade do interior de Pernambuco, para onde eu fui convidado para fazer a campanha política. E cheguei lá e já tinha uma equipe de televisão montada para ir atrás do candidato a prefeito. Eu nunca tinha feito campanha política, eu não conhecia as pessoas da equipe de televisão, eu não sabia quem era o candidato. E eu ao mal chegar e descer do autocarro, basicamente peguei essa equipe e falei você vai para ali, você vai para ali, você vai para ali e eu vou atrás de um fulano que está sendo muito abraçado com muita gente. Esse cara é o candidato. Depois vocês vêm atrás de mim. E aprendi durante três meses fazendo meia hora de televisão por dia é que desde que você consiga trabalhar em equipe você é capaz de fazer muitas coisas, até aquilo que você não sabe fazer. Elegemos candidatos e fui convidado para fazer uma campanha para presidente. E foi uma agência de Brasília que me contratou. E eu com 23 anos já estava frequentando reuniões em Brasília com deputados, senadores. Vocês não sabem que é entrar num quarto do hotel de senador para ter reunião com ele de cueca. É uma coisa horrível. mas aconteceu. Tenho pesadência até hoje com isso. Mas, enfim. Depois de uns meses trabalhando nisso eu cheguei à conclusão que eu também não estava feliz com isso. Então, era mais importante para mim fazer outras coisas como, por exemplo, estudar cinema. Então, eu larguei tudo descobri que eu tinha um plano já de um dia morar em Portugal por algum motivo ilógico na minha cabeça mas eu queria vir para Portugal e eu estava sempre adiando essa história. Quando eu teve o plano do Collor eu fiquei com todo o meu dinheiro que era quase mil preso no banco e eu descobri que eu estava preso em Salvador. Não é uma cidade horrível de estar preso. É animado, tem axé, a Iveque Sangada ainda era uma menina muito divertido. Mas eu descobri que se eu ficasse adiando muito mais vezes isso eu poderia ter um acidente qualquer de vida que depois me impediria de fazer o que eu realmente queria. Aí eu fui ganhar mais um dinheiro em Florianópolis onde tentaram me colocar como sócio de uma agência e aí eu usei aquela máxima importante e aí vi de ser sócio de empresas que chamem para sócio e aí eu demiti-me e fui ganhar mais um dinheirinho em São Paulo apenas para poder juntar o suficiente para com a passagem para vir para esse lugar chamado Lisboa. Aonde eu ficaria apenas seis meses como fiquei seis meses em todos os outros lugares e esses seis meses e seis meses já vão vinte e tantos anos. E aí o herói e tal, o protagonista ou pelo menos a minha vida afetou alguns obstáculos teve algum movimento e ficou modificado. Esse sou eu em 91 quando cheguei aqui em Lisboa foi o dia exato que eu cheguei em Lisboa com dois amigos brasileiros com meus amigos até hoje que já voltaram para o Brasil e aí eu ia começar a pensar o que eu iria fazer da vida. E eu achei que eu ia trabalhar num restaurante ou trabalho numa loja e talvez com esse dinheiro talvez eu conseguisse fazer um curso uma pós-graduação etc. Coisas de criança quando você tem 25 anos você acredita nessas coisas. Assim como eu não sabia servir a mesa direito e não tinha estampa para trabalhar numa loja eu fui obrigado a trabalhar em publicidade. E passado pouco tempo disso eu estava trabalhando numa agência e ao trabalhar nessa agência eu passei por umas coisas interessantes e tornei o profissional que eu sou hoje. O relógio diz que eu tenho 45 segundos. Eu queria encerrar essa conversa com vocês no fundo eu queria dizer o ponto B dessa história é meu começo em Portugal o ponto B da minha história hoje é o ponto A que é minha chegada em Portugal. Enquanto nesses 20 anos que eu estive aqui eu pude me tornar uma pessoa capaz de até ser chamada para estar no TED para conversar com vocês. Tem um texto uma crônica que eu escrevi há um tempo atrás que ele termina mais ou menos assim e tem a ver com essa história de viajar. Como viajar é importante e como não estar parado é importante. Eu vou ler aí só uma medusa de vídeo para vocês. Se o precipício é lindo caia se a queda é longa voe se o autocarro atrase cante se a solidão aperta durma se insônia atrapalha dance pare, olhe, avance rasgue mapas dente de café quente no GPS conhaque sobre o iPhone ofereça o Blackberry ao primeiro passante entre dois destinos escolha o mais distante entre os dois desígnios o mais interessante coma sopa use cachecol saia rua indígena de chuva não tenha medo de água você já não é feito de barro se a companhia é chata diz antes se ela for boa faça a constante se a mar mergulhe se há montanhas muvas se há desertos regues nem que seja com as suas lágrimas só não fique internamente parado à espera do comboio do avião ou de Godot a felicidade é um caminho não é uma estação eu espero que isso seja um ponto A para pelo menos meia dúzia de vocês obrigado aplausos 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 aplausos